O Atlético vive um momento negro no campeonato goiano. Vem de duas derrotas seguidas, para Goiás e Goianésia. O técnico João Paulo faz quatro mudanças no time para enfrentar o Caldas. Estão saindo o zagueiro Rafael, o lateral esquerdo Mahatma, o meia Thiago Primão e o atacante Arthur. Estão entrando Marcos Vinícius, Luizinho, Luiz Fernando e Maurides. Vimos a necessidade dessa formatação, encaixou e vamos para Caldas nesse propósito. Diminuir o espaço ofensivamente e ser bem aguerrido na parte defensiva. Antes do início do campeonato, o Atlético era tido por todos como provável finalista diante do Goiás. Mas com o decorrer da competição, as coisas mudaram. O grupo, que era tido como forte pelos torcedores, agora já é fraco tecnicamente. Sempre que não se tem resultado, o bom fica ruim e aquele que é ruim é cada dia mais ruim. E sempre que se tem o resultado, o bom é muito bom e o ruim se torna muito bom. Então o futebol é sempre isso, a gente procura passar isso para os atletas, que o futebol equivale ao resultado de hoje e infelizmente é isso que vem acontecendo no clube. Nós não estamos tendo vitórias. O Atlético ocupa a penúltima posição com nove pontos e a turma já começa a fazer contas. A maior preocupação a partir de agora não é se classificar a fase semifinal, e sim de permanecer na primeira divisão. Uma montagem de grupo, uma remontagem de grupo, vem de um lado, vem do outro, nós não conseguimos encaixar, cara. Mas faz parte do futebol, adaptação, e é o que nós temos que buscar. Quanto antes nós temos que buscar isso, porque a cada jogo que passa, a situação vai se desenhando um pouquinho pior. Quanto antes nós temos que buscar.